O Isla das Gurias surgiu no começo desse ano. O primeiro foi no dia 8 de março, no Dia Mundial da Mulher. E a gente teve o objetivo, porque eu e a Gabi, a poeta Gabriela, a gente era participante ativa do Isla Contra Ataque. E a gente percebia como eram poucas mulheres representantes e frequentadoras, mas muitas meninas vinham falar com a gente e mostrando poesias, e se interessavam, mas tinham alguma coisa que não deixava elas participarem. Vocês estão aqui porque vocês sabem do que eu estou falando. Mas e toda essa tristeza aqui? Será que vem desses rolês também? Ou ela veio daquela vez em 2003, meus irmãos com 10, eu nascido em 2003 a mais? O Isla das Gurias surge porque as participantes mulheres do Isla Contra Ataque eram basicamente eu e a Jaque. Havia meninas que iam, mas sempre esporadicamente, elas diziam ter muita vergonha de participar, não se sentirem à vontade. E aí, através desses relatos, a gente se questionou por que não havia um recorte feminino aqui? A ideia não é fechar o evento só para as mulheres. Os homens são sempre muito bem-vindos, mas proporcionar um espaço onde elas se sintam à vontade para expressar suas poesias pela primeira vez, para compartilhar suas dores, suas vivências, enfim, é um lugar que elas se sintam à vontade para, a partir disso, estarem ocupando outros espaços, que é algo que a gente tem visto bastante acontecer. Então, eu via poesias pelo YouTube, algumas poesias dos slums, daí eu fiquei sabendo de um slum que teve três anos atrás aqui, que foi o primeiro slum, daí eu participei desse slum com essa poesia que eu mencionei antes, e foi incrível, assim, eu falei, eu quero viver nesse movimento, e daí embarquei nele, assim, está sendo bem importante, acho bem massa. Ah, a gente está crescendo, né, é um processo demorado mesmo, o primeiro foi o Isla Contra Ataque, que já tem um pouco mais de dois anos, o Isla das Gurias agora é a sétima edição, então a gente tem sete meses. Eu não levo tanto em consideração a parte da batalha, eu acho que poesia é mais sobre sentir, assim, então geralmente eu escrevo temas que me trazem alguma lembrança, ou que são sobre coisas que eu me importo muito, assim, e daí a inspiração surge nesses momentos, que acontece alguma coisa impactante, eu falo, aqui vou escrever, e daí as ideias fluem, assim, na hora, mas eu não levo muito em consideração a competição, acho que é mais um espaço de união, de trocas, assim, espaço bem legal para isso. E se eu coloco o meu shortinho, a culpa ainda é minha, sua bunda já é grande, imagina quase nua, ele dizia, afinal, diz aí irmão, qual é a diferença do corpo coberto exposto? Não, é não. Mulheres incompletas, essas que abaixam a cabeça e seguem as regras, vão, caralho! É o tipo que querem, eles querem o seu fim e os verdores. Essas ideias, elas são trazidas primeiramente pela Roberta Estrela Dalvo, que é a mulher que trouxe o Poetro Islã para o Brasil. Ela é uma atriz, uma MC, apresentadora do programa Manos e Minas TV, que é um ícone do hip-hop, inclusive extinto pelo Estado, e ela traz no livro dela, chamado Teatro Hip-Hop, uma relação do Poetro Islã com o hip-hop. De que forma? Ela afirma que o hip-hop já trazia poesia no contexto do rap. O rap é definido como ritmo e poesia, então já havia no MC uma experiência através da palavra. E com o Poetro Islã, no Brasil chega em 2008, há uma radicalização dessa experiência com a palavra. E aí assume essa identidade do poeta de rua, esse poeta de Islã, que conta a sua vivência através da poesia marginal, que geralmente é autobiográfica, ela é nomenclatura de ator MC ou atriz MC. O Islã é organizado por nós, então no Islã a gente chama de Islã Masters, que são as mestres de cerimônia do Islã. Então a gente faz um revezamento, cada vez uma vai ser a mestre de cerimônia, e a outra fica no apoio. Então dá uma combinação bem perfeita. E a gente faz essa troca até para a gente treinar, porque é um desafio toda vez você ser o mestre de cerimônia desafiante. A solidão tinha me consumido, andava vivendo dias solitários, achando que a gestação estava me oprimindo, revivendo e colecionando traumas diárias. Eu entendi qual é o sentido de ser mãe de dois filhos com o pai da minha Enato. Minha força são meus filhos comigo, e agora é só mais três meses para ter nos meus braços. Minha força são meus filhos com o pai da minha Enato. O Poetro Islã, ou Batalha de Poesia do inglês, é um campeonato de poesia falada, que possui basicamente três regras gerais. Três minutos é o tempo máximo que o poeta tem para dizer o seu poema. Então é uma competição, até porque essa competição foi criada para dar mais interesse ao público, para as pessoas acharem mais interessante, para as pessoas ficarem mais curiosas do que vai acontecer, quem vai ganhar. Mas não é competitivo, a gente faz de uma forma que a gente, são três finalistas em vez de uma, a gente dá a premiação, faz sorteio, então em vez de dar a premiação para o primeiro lugar, a gente pega o prêmio que seria do primeiro lugar, e sorteia entre todas as participantes. Quando você teve que declamar pela primeira vez, como é que foi a experiência? A primeira vez que você teve que participar do Islã, como é que foi? Eu recitei uma poesia chamada Dandara, que foi em homenagem a uma moça trans assassinada no Nordeste, por transfobia, e foi uma poesia que me deixou muito nervosa no momento, mas como eu estava olhando para o papel, e era um assunto que, como eu disse, me importa muito, me impacta muito esse tipo de acontecimento, foi assim, me soltou, sabe? Foi desatar do nó, assim, achei bem importante. Esse poema tem que ser autoral, e ele vai ser avaliado por jurados. Esses jurados são voluntários, no nosso caso são juradas, mulheres, e o critério para avaliação é o seu sentimento. Então, o Poetro Islã parte de uma ideia de que qualquer um pode avaliar a arte, você não precisa ser um acadêmico ou um especialista, você pode simplesmente sentir o que aquilo te provocou. Então, essas são as regras gerais, a gente chama as poetas pelos nomes, anotamos as notas e elas são classificadas conforme as suas notas, maiores ou menores. três finalistas levam prêmios para a casa da nossa apoiadora, que é a Puta Peita, a marca, e o próximo mês ocorrerá a nossa final, que é as convocadas, são todas as finalistas das etapas mensais, do ano inteiro, elas são convocadas para retirarmos três para o Islã Paraná. E aí elas vão passando de fase. Eu costumo dizer que é o esporte da poesia falada. Para além do Islã, a gente também faz um trabalho com arte e educação, que seria as oficinas de poesia, oficina de escrita, de oratória. Então a gente oferece esse serviço e as pessoas contratam. É hoje a forma mais concreta de gerar renda através do nosso trabalho. E é algo difícil, porque requer um esforço das pessoas e querendo ou não a gente precisa ser remunerado para isso. E isso é algo muito importante que as pessoas aqui em Curitiba ainda tenham um pouco de dificuldade de entender. Obrigado. 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 Obrigado.